Beijo de cinema, beijo de selinho, beijo de língua e no pescocinho Beijo de novela, beijo de prazer, todos os beijos que você querer Sou um professor de beijo, não tô mentindo, pode acreditar Se você quer aprender, estou disposto a te ensinar A dar os melhores beijos, dê uma chance e vou te mostrar Eu te dar um milhão de beijos, sei que você vai gostar Beijo de cinema, beijo de selinho, beijo de língua e no pescocinho Beijo de novela, beijo de prazer, todos os beijos que você querer Beijo de cinema, beijo de selinho, beijo de língua e no pescocinho Beijo de novela, beijo de prazer, todos os beijos que você querer Sou um professor de beijo, não tô mentindo, pode acreditar Se você quer aprender, estou disposto a te ensinar A dar os melhores beijos, dê uma chance e vou te mostrar Eu te dar um milhão de beijos, sei que você vai gostar Beijo de cinema, beijo de selinho, beijo de língua e no pescocinho Beijo de novela, beijo de prazer, todos os beijos que você querer Beijo de cinema, beijo de selinho, beijo de língua e no pescocinho Beijo de novela, beijo de prazer, todos os beijos que você querer Beijo de cinema, beijo de selinho, beijo de língua e no pescocinho Beijo de novela, beijo de prazer, todos os beijos que você querer Beijo de cinema, beijo de selinho, beijo de língua e no pescocinho Beijo e novela, beijo e prazer Todos os beijos que você querer